Blegadão de tatuagem, ela brisou no meus trate Sabe que eu sou da Vavélia e moro na comunidade Sou coroa em barra 54, eu faço fumaça Já já eu tô passando aí pra poder te pegar Avisar pra sua mãe que sua mãe eu vou retornar O pai dela tá bolado, esse voto encompanado Porque a princesa já se cantou no favelado Hoje nós a mani tá aí pro gerente O leta quebra sem cap e o fico que aguentar O vingão chamaram, segunda parte Dança o bólicoide, eu de juju ela de date Hoje nós a mani tá aí pro gerente O leta quebra sem cap e o fico que aguentar O vingão chamaram, segunda parte Dança o bólicoide, eu de juju ela de date A serenana da vez A serenana da vez A serenana da vez Ser russo não dá Não dá Não dá Não dá Blegadão de tatuagem Ela brisou no meus trate Sabe que eu sou da favela e moro na comunidade Sou coroa embaixo enquanto eu faço fumaça Já já eu tô passando aí pra poder te pegar Avisar pra sua mãe que sua mãe eu vou retornar O pai dela tá bolado, esse voto encompanado Porque a princesa já se cantou no favelado Hoje nós a mani tá aí pro gerente O leta quebra sem cap e o fico que aguentar O vingão chamaram, segunda parte Dança o bólicoide, eu de juju ela de date A serenana da vez Hoje nós a mani tá aí pro gerente O leta quebra sem cap e o fico que aguentar O vingão chamaram, segunda parte Dança o bólicoide, eu de juju ela de date A serenana da vez De russo Não dá 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 Eu vou retornar O pai dela tá bolado, esse fatismo encompanado Porque a princesa já se cantou no favelado Hoje nós a mani tá aí pro gerente Já